Princesa! Princesa! Não fique assim, pode ser apenas um boato! Onde ele está esperando o filho de Pedro? Acalme-se, eu lhe peço! Tuca aqui! Pedro, não imaginava que eu ia te ver hoje e achava que estaria com sua amante comemorando? Mas comemorar? O que eu estaria comemorando, Leopoldina? Não queria que estivesse a sofrer, Leopoldina. Você me disse que eu era mãe de seus filhos, Pedro. Mas tem comendo, acaba de chegar para a senhora. Ah, obrigada. Com licença. Quantas cartas? Será que são da Áustria? Minha titilha é do meu coração. Vou fazer a barba para que não arranhe-se à noite. Tudo bem, amor? Com licença. Com licença. Com licença. Leopoldina, como está? Pois vim procurar-te. Estou preocupado. Agradeço sua preocupação, mas você deveria ter pensado nisso ao escrever aquelas cartas. Elas não eram para os vossos olhos. Por quê? Por que você fez isso comigo, Pedro? Aonde foi que eu falhei? Moça, responda. Pedro, não tenho nem ao menos o direito de saber. Mas não me chame de meu amor. Dói demais. Parece de uma ironia. Pois não é ironia. Estou a ser sincero. Tentei trazer-te para o meu mundo. Mas não quiseste. Ou simplesmente não conseguiste. Pare, por favor. Você está me machucando. Querias ouvir isto a dizer. Sabes muito bem como sou. Que sou emotivo. Mas nunca deixei de amar-te. E nunca deixei de admirar-te. Leopoldina. Veja por outros casamentos entre reis e rainhas. Pois veja. Não achas que eles temos vantagem? Tola fui eu que me apaixonei pelo meu príncipe. Que eu o amo.